Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E esse vídeo aqui é bombástico, meu parceiro! Olha só esse mapa, cara! Isso aí, galera! Acaba de vazar aí mais alguns vídeos do League of Legends Mobile, meu parceiro! Cara, vocês não fazem ideia o quanto vem isso aqui, me anima! Só pra vocês terem ideia, esse canal aqui existe por conta do LOL, cara! Eu comecei a procurar buscar um mobile mobile quando eu quebrei meu PC e não podia jogar LOL isso há 6 anos atrás, 7 anos atrás E aí eu conheci o Venglory, foi aí que tudo começou, depois veio o Arena of Velo E hoje, finalmente, dia... dia não! No ano de 2019, nós temos a notícia que o LOL está pra sair E olha só, gameplay do Garen, cara! Gameplay do Garen, que foi um dos personagens que eu mais joguei no LOL inicialmente, cara! Olha só isso! Vazou gameplay dele, cara! Parece que já tem algum beta dele disponível lá na China Ainda não consegui descobrir qual é, eu tô procurando incansavelmente, mas eu não consigo encontrar, galera! Assim que eu encontrar, vou trazer aqui no canal! Quem é novo aqui no canal, chegou agora através desse vídeo, cara, já se inscreva! Porque teremos vídeo todos os dias de LOL aqui no canal pra vocês! Cara, vai ser hype total! LOL Mobile todos os dias aqui, mano! Pode ter certeza! Bom, ele levou a torre com muita facilidade, acredito que deve ser o modo bot É... provavelmente, né? Modo bot, já que é beta, ainda não tem jogadores Então tá no... olha lá! A barrinha de vidro da torre é bem pequenininha Então eles conseguem levar rápido ali Sem muita dificuldade Eu sei! A qualidade, Jeff, não tá muito boa! É, não tá boa, cara! Infelizmente, os gênios que gravam Essas gameplays Não conseguem gravar em full HD, mano! É! Quase no finalzinho de 2019, já vai entrar em 2020 Os caras não tem um celular que dá pra gravar o negócio em full HD, mano! Tá brabo! Mas mesmo assim, já adianta, galera! Confirmação de 4 skills Como eu esperava Acho isso excelente! Minha dúvida agora aqui é a respeito dos itens ativos Como vai funcionar? Eu espero que ele compre algum item ativo nesse jogo Pra que a gente possa ver onde é que ele fique Eu acredito que os itens ativos possam estar ficando nessa parte superior Ao Ultimate, tá bom? Eu acredito que é ali que vai ficar nessa aqui Nesse ladinho Opa, esse outro aqui Aqui! Nesse ladinho aqui vai ficar É... As habilidades que você vai escolher O recal e o curar também de padrão Porém as ativas eu acho que vai ficar aqui em cima mesmo É... A partida parece que vai ser definida rapidamente Como vocês podem ver no minimapa O jogo tá... O mapa tá todo escuro O jogo já vem com névoa de guerra Isso é excelente Tá bom? Opa! Comercial! Que legal! Vamos aí falar sobre... Só mais um... Ah! Só mais um rótulo Isso aí já acabou o comercial Vamos voltar pro gameplay Bom galera A torre tá com life pequeno Então a partida vai acabar rápido Vamos tentar absorver o máximo de informações aqui possíveis Como vocês podem ver a qualidade gráfica não tá absurdamente revolucionária ou espetacular não Essa já é a qualidade que temos no Arena of Velo Então não é algo revolucionário Porém cara A qualidade que temos no Arena of Velo Já é top tá ligado? É uma qualidade boa mano E agora sendo o Lozinho O mapa do Lozinho O personagem do Lozinho Aí meu parceiro É outra coisa Como vocês podem ver ali ó O mato se mexendo Então tem aquela animação legal Do mato Ele já vai direto pro Nexus Não vai ter nenhum inibidor ali Protegendo o Nexus principal Não vai ter isso Pelo que parece até aqui Ou tem talvez Eu não sei Tá com a impressão que tem algo vermelho ali ó Atrás das 2 Não sei cara Eu acho que não mano Ou podem acrescentar ali hein Eu não tenho certeza galera Mas podem acrescentar ali em breve Eu não sei Como ainda é beta Muita coisa vai mudar aqui provavelmente Terá muita coisa Morreu ali o Garen Vacilão mano Queria desmatar o cara Não foi logo da GG Acontece muito aqui no Arena também Galera como tá no beta Eu acredito que muita coisa Vai ser acrescentada ainda E eu tenho esperança Que a qualidade gráfica Melhore ainda um pouco mais Apesar que o jogo Não tá Não foi gravado com qualidade boa Tão boa Mas olha tá bonito hein mano Tá bonito Aquele recorde da base E tudo mais Essas setazinhas aí Nas lanes galera Certamente é porque É tutorial É com bot Eu não sei Mas em partidas Normais Não teremos isso aí Sem dúvida alguma E pronto Tá aí GG meu parceiro GG Olha lá Vitória É isso aí galera Assim que sair mais informações Do joguinho Como esse daqui Que saiu Trarei aqui no canal Pra vocês Tá bem Esse foi um vazamento Que tivemos aí A semana passada Eu não trouxe no canal Porque eu demorei Pra ver esse vídeo Demorei Demorei Aí a notícia não era mais notícia Eu aqui decidi Não tá trazendo Mas esse daqui Meu parceiro Estouro dando like Compartilha com os amigos Que é novidade Papai Vou ficando por aqui Até a próxima Tchau Não esquece de se inscrever No canal Que tem vídeo de LOL Todo dia LOL Mobile Aqui quando sair E novidades também É nóis Tamo junto E eu tô em live Na Steam Craft Todos os dias Galera Às 11 horas da manhã Todo dia Às 11 horas da manhã Cola na Steam Craft Link na descrição Aqui ó Steam Craft Link na descrição Me segue lá E é nóis Link pra download E tudo mais Beijão e tchau